1, 4, 3, 2, 1, 0 Olá galera, aprendiz matelinho de ouro, vamos que vamos Vamos acompanhar o Felipe aqui e desmontar a porta do Uno Way Uno modelo novo O Felipe aqui já tirou o parafuso da maçaneta interna Ele já tirou o parafuso aqui de cima da tampinha, certo? Aqui é só você ir desenroscando assim, ela sai, ela tem uma porca aqui dentro Na maioria das vezes, se você ficar desenroscando e ela não vir Você só tira a borracha aqui, você tira a borracha e vai lá e desenrosca a porca dela, beleza? Essa parte aqui, a gente já destravou ela para acelerar o processo do vídeo, beleza? Porque aqui, o que acontece? Deixa eu contar aqui o que é a pronta nesse aqui, ó A trava são só essas duas do meio, beleza? E ela tem dois cortes aqui, ó Ela tem dois cortes embaixo Esses dois cortes fica assim, ó Aí a pessoa vem aqui, enfia a chave de fenda, a chave de fenda escapola, arranha aqui e pronto, acabou Já era, já ficou com a cabeça ruim antes de começar o amassado Aí você vem com a chave plástica, certo? E força aqui Só que todo mundo vem cá, força aqui e isso aqui, ó Ela puxa, beleza? Ela puxa isso aqui, aí sai estralando tudo Só que o que acontece? O jeito certo seria Você puxar isso aqui, destravar para a mãe, Felipe Você puxa aqui, você dá uma destravada, aí você corre a chave de plástico aqui A chave de plástico é você, Felipe? Deixa eu ver onde eu coloco a chave aqui, ó Aí você vem cá com a chave de plástico, certo? Você vem cá, destrava ela, corre a chave aqui, ó Aí ela vem destravando, ó Beleza? Aí você vem cá, corre a chave do lado de cá aqui, ó Por dentro dá para você correr, certo? E volta aqui Aí você vai destravar Aí você fala assim, ah, mas eu sempre puxei aqui, tirei isso aqui, beleza Você deu sorte até hoje Por quê? Aqui, ó É como que é ela aqui, ó As duas travas, ó É de pressão, certo? Agora as outras, olha, olha para você ver aqui, ó Elas são de encaixe, entendeu? Então eu tenho quatro de encaixe aqui E tem uma aqui e outra do outro lado, certo? De dente, ó Ela tem um encaixe lá, ó Então por que eu falo que deu sorte, ó Porque ela está aqui Eu puxei o meio, ó Eu puxei o meio, certo? Ela morgou, ó Então se ela morgou Ela está enfiando o dente mais para dentro Então na hora que eu puxar A possibilidade de alguma dessas cinco travas aqui quebrar é grande, beleza? Aí depois dá para mim podar, eu vou por aqui Vai dar pressão no meio Só que isso aqui vai começar a dar barulho com o cliente Deu muito barulho E aí o cliente vai voltar a não ser primeiro Porque você foi a última pessoa a ter mexido no carro, entendeu? Então antes de tirar isso aqui Destrava, corre a chave de um lado para o outro E se preocupa de destravar Ou esse lado ou o lado de lá primeiro Aí depois você já sabe, ó Que as travas Você já está vendo as travas É só você apertar elas Como por assim, você vem puxando elas E ela vai saindo, beleza? Entendeu? Então é o jeito que a gente segue aqui Por a gente trabalhar com acessório Então quando o carro que vem já com esses acabamentos A gente nunca puxa eles de uma vez A gente destrava E vem com a chave de plástico Olhando aonde que tem as travas Para a gente forçar em cima delas, entendeu? E graças a Deus nunca deu errado Beleza? Mas está aí então a dica Uns já tiram já puxando Eu mesmo, depende aqui, ó Eu posso fazer assim Vou puxar, ela vai sair Mas eu sei que o meu risco de cair de lá é grande Entendeu? Então vamos seguir isso O resto aqui é presilha Bom, agora já tirou os parafusos Então já nos parapusos aqui do meio Atenção lá A parte da maçaneta nele sai do onde você esquenta a cabeça com a conta do toque Aqui em cima aqui você vai tirar o conector Porque ele tem uma travinha nele Aqui em cima Isso Só que aí você pode fazer mais fácil Se você quiser tirar a travinha nele você vai passar um pouquinho de raiva com ela Você tira o tweeter E deixa o tweeter fora Aí separa o forro Coloca o forro em um lugar Coloca os dois parafusos dentro do carro Aqui Esse forro aqui a gente vai entrar com o estilite agora Dentro dele aqui, ó Para não rasgar ele Certo? Vai tirar o alto-falante ali Porque o amassado que a gente vai mexer Ele está aqui, ó Ele está nessa posição toda aqui, ó Então o alto-falante está aqui, ó A gente vai já retirar ele de uma vez A gente vai retirar o alto-falante Retira esse forro inteiro E a gente vai retirar essa porta Aí para retirar essa porta Essa tomada aqui, ó Felipe, pega Você vai pegar a estilete Esse forro aqui, você não pode puxar ele não Se você puxar ele, ele rasga Ele é como se fosse uma flauda descartável Para te falar a verdade E rasga só de você olhar para ele Aí você encosta a mão nele E vem passando a estilete Por dentro Aí você vem passando, vem passando Aí ele vai sair inteirinho Aí Essa parte da Da porta Aqui, ó A gente vai fazer Você já viu Você já tirou alguma porta aqui já, Felipe? Não, então beleza Então a gente vai te esperar aqui, então Quer ver? Bora lá, então O forro aqui A gente retirou o forro Aí a gente tirou todo o forro Cortou ele todo certinho Bonitinho Aí o Felipe foi agilizar o processo aqui, ó Você não pode fazer assim, ó Para tirar Aí dá um cortezinho no forro Onde você pôs ele? Vem ver? Aqui, ó Aí está todo, ó Está todo inteirão Certo? Aí quando você vai tirar a parte daqui, ó Já vem original uma fita Não tenta tirar essa fita que vai rasgar também Certo? Ó Aqui vai estar normal Aí na hora que você tirar lá Você vai dar um tailzinho Na fita, certo? E aí você vai conseguir tirar aquilo ali tranquilo Aí a hora que o Felipe Logo o Felipe foi fazer Já era tarde Então aí já deu um piquezinho Aí a gente vai entrar com essa aqui de novo E aqui eu vou entrar com a cola Eu entro com a cola de sapateira aqui embaixo E eu consigo vedar esse aqui Entendeu? Isso aí a gente já tem um Já tem um macete já Pela área que a gente trabalha Porque a gente pega muito esse serviço Para trocar outro valante E já outras lojas já mexeram E está com o forro tudo rasgado Aí na hora que você abre o forro aqui O cliente já vem Falando Não, cara Você consegue arrumar isso aí para mim? Tal coisa Então a gente já tem o jeitinho já Mas vamos lá Vamos agora Nós vamos retirar a porta Ó Ali, ó Naquele conector Você vai colocar a chave Uma chave de fenda Uma chave Philips Embaixo Ela já tem até uma continha já Certo? Aí você vai apertar ela para baixo Ó Pronto Você fez isso Você pode levar o dedo lá E controlar com ela Na medida que você vai baixando Passa aqui por baixo Ó E fio o dedo por baixo Tira aqui Ó Aí aqui você pode Ó Puxar ela para baixo Na medida que ela vem Aqui E vai vindo É vai vindo também Ó Tô com a mão aqui Você pode Você estava aqui também Você pode ir aqui Não tem problema Ó Se ela Ela vai tudo para baixo Só que você não precisa retirar ela Beleza? Puxa Acaba de puxar ela Deixa eu virar o telefone aqui Para conseguir ver Pronto Aí ela destrava Ó Na medida que você puxa Ó A trava fica E o conector destrava Pronto Para colocar Você leva ele na mesma posição Ó E aperta Ó Na medida que você aperta para cima Ó Ela Ela mesmo se leva Se não acontecer isso É porque ela está no lugar errado Entendeu? Ela está no lugar errado Ó Pronto Certo? Ele tem que mexer com a mão esquerda É esse mesmo Vamos lá então Felipe Deixa eu desvirar o telefone de novo A gente vai tirar agora O parafuso Do limitador Isso Pronto 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 Agora a gente vai arrancar os dois treze que tem Um treze embaixo na fechadura E um treze em cima na fechadura Ó Tem um treze aqui Não precisa não Pode Pode ir lá com a mão Para você conseguir tirar ele Eu já tambiei ele já Olha E o outro aqui embaixo Olha lá Tá mal mesmo? Né? Olha aí Que tá molinho Olha aí Aqui não Ó Aqui se não Tá mal Você tira Pronto Acertou E agora O de baixo Aí você pode tirar Você pode tirar esses dois parafusos Que a porta vai ficar no lugar Você só tem que tomar cuidado Na hora que você tirar o limitador Você vai ficar levando a porta para trás Entendeu? Porque ela vai mais um pouquinho Mas ela não pega Certo? Ela não pega Só que aí às vezes A pessoa empolga muito Entendeu? E leva ela Achando verdadeira E aí é que agora É só levantar a porta Cata a porta de cá para cá E levanta ela para cima Puxa ela e vê Calma Isso Tem que tomar cuidado Pronto Para tirar ela Só tem que tomar cuidado Na hora que a porta for retirada Na hora que fizer assim Não fazer sim com ela Faz assim Ele traz ela para cima E tira ela fora Certo? Porque automaticamente A gente já faz assim Já balança ela Ela já pega aqui Já e já dá um Um arranhão Amassada não vai dar Que é pouco Mas ela vai arranhar Beleza? Então tá aí Porta do Uno E arrancada Certo? Agora a gente vai Colocar ela no cavalete E começar a trabalhar Beleza? Então é isso aí